Oi, pessoas lindas! Vocês sabem que eu gosto muito de falar com vocês e para vocês. Então, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto muito interessante. Conforme vocês viram no meu vídeo passado, que eu coloquei determinadas sessões para nós termos assunto para falar com vocês, compartimentalizados. E nós vamos falar hoje sobre animais de estimação, os famosos pets, que não são pets descartáveis, não são pets recicláveis, são nossos filhos de quatro patas, às vezes duas, né? Porque tem as calopsitas, os papagaios, periquitos, as aves em geral, macaquinhos, não pode, gente. Animais silvestres só com a anilha do Ibama, de conformidade com a lei, não pode ter animal silvestre em casa sem as devidas precauções e permissões. Eu assisti a uma reportagem de um rapaz aqui no Espírito Santo que adotou um macaco-prego, tanto dentro da casa dele quanto no quintal, um ambiente que ele se sentisse o mais próximo possível da natureza. E mesmo assim só concederam a autorização para ele criar o bicho porque ele tinha perdido a mãe, muito filhotinho e alguém teria que cuidar dele, senão ele ia morrer. Porque animais silvestres, o lugar de animais silvestres é na natureza. Mas o que não falta para a gente é animal doméstico, ainda mais animais que a gente pode criar junto dos nossos corações, certo? A maioria tem cães e gatos. Eu conheço um monte de gateiros e conheço um monte de cachorreiros. Eu me enquadro na categoria cachorreira. São poucos os que são tão cachorreiros quanto eu. E eu só pude ter cachorro, só pude ter meu animal de estimação na fase adulta, porque em casa quando eu morava com os meus pais eles não permitiam que eu tivesse animais de estimação. Tá, tudo bem, eu tive um hamster. Hamster, a vida útil de um hamster é de dois anos, tadinho do Aristeu, era o nome dele. Mas mesmo assim, sob muita restrição. Eu aconselho a todas as crianças, a partir de uns cinco, seis anos, ter um bichinho de estimação. Nem que seja um peixinho dourado, porque isso desenvolve na criança um senso de responsabilidade, de ter que ter regras para cuidar do seu bichinho. Horário de alimentar, horário de limpar, vamos botar o peixinho dourado aí na questão de aquário, no caso do cachorro e do cachorro, levar o bichinho para passear, dar comida, limpar as fezes e urina do seu cachorrinho, que ele tem que ter um lugar próprio para isso. E então isso desenvolve na criança um sentimento de pertencimento, de responsabilidade, e em troca, esse animal dá um retorno emocional muito bom para essas crianças. Elas se sentem amadas. Por quê? Porque cães e gatos são animais que exalam amor. Eles não têm limite, eles não ficam chateados com você porque você não concordou com alguma coisa que eles fizeram, ou porque eles comeram seu chinelo, ou porque eles arranharam o sofá. Você vai brigar com eles, na hora vai chamar atenção, porque a gente tem que educar. E essa é uma das responsabilidades também que as crianças devem assumir desde pequenas. Ensinar. Adestrar é o termo animal para isso. Mas educar é o termo correto. Educar seus animaizinhos a fazer suas necessidades no lugar certo e saber também limpar, manter limpo toda vez que for necessário. Isso é uma tarefa que deve ser incumbida a crianças, dependendo da idade da criança, supervisionada por um adulto até que isso entre na rotina da criança, certo? Mas vamos começar com a adoção em si. Primeiro, são vários os fatores que você tem que levar em consideração na hora que você for adotar um pet. Porque, por exemplo, Ah, que bonitinho, está chegando a Páscoa, em vez de dar ovo de chocolate, vou comprar um coelho para a criança. Gente, coelho não é brinquedo. Vai passar a Páscoa e vocês vão ter que ficar com o coelho para o resto da vida dele. E cuidar do coelho, ensinar o coelho, e vacinar o coelho e coisas no gênero. Assim como cachorro, gato, esses bichos têm sentimentos. São animais sencientes. Segundo o dicionário, sencientes são seres que não têm alma, não têm o espírito que raciocina e tudo, mas sentem, percebem, têm emoções. Então, os nossos pets também são sencientes. Eles têm emoção. Eu já vi em um desses documentários aí dos canais de natureza, um peixe, um tanque grande, era uma carpa, uma carpa grande. O homem botava a mão dentro d'água, fazia um barulhinho, a carpa vinha e virava de barriga para cima para o homem fazer festa na barriguinha dela. Gente, alguém poderia imaginar que uma carpa pudesse desenvolver um relacionamento emocional com um ser humano? Pois é, para vocês terem ideia. Então, pássaros, peixes, gatos, cachorros, todos eles têm sentimentos. E os cachorros têm uma sensação de fidelidade. O cachorro é o único ser na face da Terra que consegue amar o seu tutor mais do que a si mesmo. Tutor. Porque não existe dono de animal. Essa expressão eu acho horrível. Eu não sou dona de ninguém. Eu sou mãe. Mãe de cachorro, de filho de quatro patas. Ou sou mãe ou sou tutora. Tutor é o responsável pelo animal de quatro patas. E tem gente que convive muito bem com os gatos. Eu tenho uma amiga que tem uma população variável de 20, 17, 22 gatos dentro de casa. Porque primeiro que ela colabora numa ONG local aqui, a Morfiel. E ela recebe por lar temporário, animais que são resgatados da rua. E depois, porque tem gente que sabendo que ela gosta de gatos e que cuida dos gatos, eles deixam na porta da casa dela. Uma coisa que eu acho absurdo. Você abandonar filhotes ou uma mãe prenha na casa dos outros, ainda por cima. Primeiro, abandonar. E segundo, na casa de outra pessoa, sem você conversar com ela primeiro. Sem saber se eles vão ser aceitos ou não. É uma responsabilidade espiritual que a gente tem com esses seres. E com as outras pessoas também. E afinal de contas, nós não somos obrigados a cuidar dos animais que estão ou na rua ou dos outros. Agora, vamos à questão da adoção em si. A adoção tem dois tipos de adoção. Aquela adoção do animal de rua, que você encontra numa situação deplorável. Às vezes ele já é até ou não tão filhote, já é um adulto. Mas que precisa de cuidados especiais. Porque eles também com doenças, eles foram atropelados. Ou são filhotes demais. E eles são os famosos vira-latas. Que o pessoal agora não gosta mais que chamem de vira-lata. SRD. Sem raça definida. Entendeu? Mas as minhas filhas de quatro patas, que são duas. Essa é a fozibela. Adoro uma janela. E essa é a docinha, a minha guducha. A minha casa é a referência delas. É a casa que tem cachorro na janela. A da esquerda é a florisbela. E a que está latindo é a docinha. Adoro uma fofoca. Toma conta de tudo na vizinhança. Pergunta para elas que elas fazem tudo o que os vizinhos fizeram. Flor. A florisbela risoleta. Que está aí na tela agora. E a docinho, que é a nossa caçula. Eu já tive cães que eu comprei, uma cachorra que eu comprei e os outros todos eu adotei de rua. Quem compra um animal não está fazendo errado, não. Porque, afinal de contas, você sabe o espaço que você tem e você não quer que, de repente, o bicho cresça demais, ou fique pequeno demais, ou não sirva para guarda, e coisas do gênero. Aí você analisa dentro da raça que você está procurando, uma que se adeque às suas necessidades. Se você quer um cão de guarda, então esse cão tem que ser um cão grande, um cão que late muito forte, um cão que tem um temperamento de tomar conta, ou do terreno, ou das pessoas da família. Se você quer um cão de companhia, aí você já escolhe um menorzinho, um que goste de colo, um que é mais meiguinho. Porque existem as raças, tem características próprias para cada raça. Quando você vai comprar um filhote, você vai no criador e analisa a raça que você quer para ser sua companheira. Gente, não é o cachorro da moda. Ah, porque agora está na moda você ter um raspo siberiano. Ah, porque agora está na moda bulldog francês. Ah, porque agora está na moda tchau tchau, aquele bicho lindo que parece um leão, que tem a língua azul. Tudo bem, é a moda. É até mais fácil nessas épocas de você encontrar criadores. Mas vocês têm que ver que esses cães têm temperamentos diversos. Se você é um dono de primeira viagem, talvez você não consiga lidar com o temperamento do cachorro. E mesmo dentro de uma ninhada, da mesma mãe e do mesmo pai, você encontra temperamentos diferentes. A personalidade de cada cão é única. Muito diferente do seu irmão gêmeo, vamos dizer assim, do irmão de ninhada. Você tem os cães de baixa energia, média energia e alta energia. Os de alta energia são excelentes para a criança. Brincam o dia inteiro, correm o dia inteiro e não se cansam. Serão excelentes companheiros para as crianças que tiverem a oportunidade de crescer com um amigo canino. Vai ser o amigo mais fiel que ela vai ter na vida. Agora, se você tem, se você já tem outras responsabilidades, se você já tem uma casa cheia e você não tem crianças, por exemplo, um cão de temperamento médio pode ser o ideal para você. Porque ele vai ser agitado quando precisa ser agitado, quando você quer brincar, fazer farra, jogar bolinha. E você também vai ter paz, vai ter tranquilidade quando precisar disso. Porque, por exemplo, você vai trabalhar no seu home office. No seu trabalho, você precisa canalizar a sua atenção. Então, você não vai ter o cachorro solicitando a sua presença o tempo todo. Esses são os de média temperatura, vamos dizer assim, média energia. Agora, as pessoas mais idosas, aquelas que não gostam muito de sair de casa, que já tem uma certa restrição de movimentos, o ideal são os cachorros de baixa energia. Porque eles são realmente de companhia. Eles vão deitar ali do seu lado e vão ficar te fazendo companhia. Vão deitar no seu colo, vão te dar o carinho e a atenção que você precisa e você vai dar o carinho e a atenção que eles precisam. Então, para cada caso, você tem que analisar essa situação. Tanto o temperamento da raça, quanto a energia dos filhotes. Você dá para ver numa linhada quais os que são mais ativos, mais energéticos, quais os que são mais quietinhos e quais os que estão na normalidade. Agora, quando é vira-lata, fica mais difícil. Por exemplo, se você tem uma linhada de vira-latas da mãe, aí você dá para comparar entre eles. Agora, no caso da Flores Bela e da Docinho, elas foram encontradas sozinhas. Quer dizer, a Flores Bela primeiro vai fazer seis anos agora em agosto, já fez seis anos. E a Docinho, que vai fazer em dezembro dois anos. Então, elas foram encontradas em épocas diferentes e, por coincidência incrível, no mesmo lugar. A gente, passando, encontrou o filhote na mesmíssima esquina. É interessante, né? Era para ser mesmo. Aí foi Deus que mandou, foram eles que escolheram você e você acata isso com a maior tranquilidade e com todo amor possível. Mas você tem que prestar atenção em certas coisas antes de optar pela adoção. Primeiro, o espaço que você tem em casa. Você tem quintal? Você tem varanda? Você tem um terraço? Um espaço que o cachorro possa correr, brincar, pular? Então, você tem que ter um tipo de cachorro. Agora, se você mora em apartamento, você sabe que você vai ter que levar seu cachorro na rua pelo menos duas vezes por dia. Você pode até ensiná-lo a fazer as necessidades dele dentro de casa, num lugar específico, numa área de serviço que você tenha, por exemplo. E limpar com regularidade porque ninguém gosta de lugar sujo, nem o próprio cachorro gosta. E você tem que levá-lo para passear, porque ele precisa de sair de dentro de casa. Agora, se você ensiná-lo a fazer as necessidades dentro de casa também, você vai ter mais tranquilidade como, por exemplo, em dias de chuva. Você não é obrigado a sair com capa de chuva, com guarda-chuva, com cachorro. Às vezes, você põe capa de chuva no cachorro. Aí, quando volta, estão as patinhas do cachorro sujas. Você tem que limpar antes de entrar em casa. É meio complicado. Então, eu aconselharia, como eu fiz com a minha hula, que era uma coca-spaniel, que ela saia para passear. Não é para ir ao banheiro fazer as necessidades. Ela até fazia. Aí, você tem que lembrar de levar saquinhos plásticos para recolher os dejetos do seu animal. Porque ninguém é obrigado a pisar no cocô do cachorro dos outros. Nem do seu, quanto mais dos outros. Então, não se esqueça de que, ao sair para passear com o seu cachorro, você tem que levar o saquinho plástico. Certo? Você tem que avaliar o espaço que você tem, o tempo que você tem de disponibilidade para dar ao seu animal. Porque você não pode também deixá-lo trancado o dia inteiro dentro de casa. Sair às oito da manhã, voltar às oito da noite, o cachorro sozinho dentro de casa vai virar um cachorro estressado, um cachorro neurótico, coitado. Com toda razão. Então, você tem que avaliar também esse tempo. Se há outras pessoas dentro de casa, já ajuda. Mas se é você sozinho, você tem que avaliar isso. E você tem que avaliar também se você tem dinheiro para sustentar. Por que é dinheiro gasto com vacina, com vermífago, com antiparasitário, com a castração, que é tema da próxima conversa nossa. Se ele fica doente, vamos dizer que ele toma um tombo. As minhas duas são terríveis. Se bem que a vira lata é muito mais resistente do que cachorro de raça. As flores belas já envenenaram alguém muito malvadão. Já jogou veneno para ela aqui dentro de casa, lá no quintal. Ela já foi envenenada duas vezes. E ela sobreviveu. O vira lata tem esse tipo de resistência. Ele, por causa da mistura das raças, ele come porcaria, passa mal, vomita e depois está bom de novo. E nesse caso, ela realmente quase morreu. Então, foi muito difícil. Levamos ao veterinário. Teve uma que a veterinária, quando viu ela já alegre, felizinha, disse para mim que não queria falar na minha presença, mas que ela não estava dando esperança de que ela sobrevivesse. Ela só tinha cinco meses, a flor de bela, a primeira vez que tentaram envenenar a cachorra. A docinho, ela comeu. Isso aí nós vamos ter uma conversa especial sobre o que pode ou o que não pode dar de comida para cachorro fora a ração e os petiscos normais industrializados próprios para animais. A docinho, você sabe aquela história? Por que o cachorro entrou na igreja? Pois é, porque viu a porta aberta, né? Então, a docinho viu a porta da cozinha aberta e me pegou um pé de alface e comeu ele todo. E engoliu, devorou, porque ela estava com pressa, achando que eu ia pegar ela e ia tirar o pé do alface. Jesus! A cachorra só fazia vômito e diarreia direto, tudo verde, 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 verde. Não comia, não bebia. Em dois dias, ela emagreceu, acho que um terço do peso corporal dela e começou a ter tremores. e eu acho que os tremores eram de fraqueza, não sei até agora. E a cachorra se recuperou com muito carinho, muito amor, muita persistência. Eu fazia um franguinho cozido, peito de frango cozido na água, com pitadinha de sal. Não pode botar sal na comida do cachorro, não. Era só para dar um cheirinho, tá? Quando eu falo pitada, é pitada mesmo. E ela foi comendo, foi aos poucos bem desfiadinho, e aos poucos ela foi comendo, se alimentando, tomando, adquirindo peso novamente. Agora já voltou, comecei a cortar, diminuir a quantidade, e ela já voltou a comer a ração que elas gostam. Outra coisa, ração. Ração é uma coisa que não é barata. E a ração de qualidade é a melhor opção. Aí você pensa, poxa, mas a ração de qualidade é mais cara. É, mas mais cara ainda é você ter que levar seu animal no veterinário porque está comendo bobagem. Porque cachorro tem as mesmas doenças praticamente que os seres humanos. Eles têm diabetes, eles têm hipertensão, eles têm problema renal, não é muito comum em cachorro. e tem, eles pegam pneumonia, se você deixar o cachorro do lado de fora dormindo, no sereno, na chuva, no frio, eu já vi cachorro com pneumonia. E isso tudo é dinheiro que você gasta e é o lado emocional do aperto que você passa vendo seu filho de quatro patas sofrendo. É terrível. Terrível quando você perde um animal que ainda está novo. Quando você perde um animal que já é idosinho, você já vai se acostumando com a ideia, mas mesmo assim é muito sofrido. Mas um animal jovem, sadio, ou por envenenamento, ou por um acidente, ou por um erro, que você tenha sua consciência tranquila que você fez o possível. Portanto, uma ração de qualidade é investimento. Por isso que você tem que analisar seu lado financeiro na hora que você pretender adotar um animal, seja ele de rua, seja ele de raça específica. Se você costuma viajar muito, você tem com quem deixar seu animal ou você pretende levá-lo com você? Hoje em dia, as companhias aéreas já deixam você viajar com seus animais dentro da cabine, mas eles só podem pesar até cinco quilos incluindo a bolsa que você vai carregar ele. e outro dia no aeroporto eu encontrei com uma senhora que ela disse que tosou o cachorro máquina zero para pesar menos na balança na hora de embarcar junto com o cachorro. Se você tiver um cachorro pequenininho, você pode embarcar com ele embaixo do banco da frente da sua poltrona. E aí ele vai olhando para você e vai ficando tranquilo porque está sentindo o seu cheiro porque você está perto. E se você acostumar desde o filhotinho, ele vai viajar tranquilo com você. Tem gente que viaja direto e reto com o seu animal de estimação. E se for maior, eu acho que, se não me engano, eu não tenho certeza agora para afirmar, mas eu acho que tem uma das companhias aéreas que eu não vou dizer aqui porque eu tenho que primeiro tirar essa dúvida, aceita animais de até 10 quilos para levar dentro da aeronave na cabine dos passageiros. Mas eu vou verificar isso e trago a informação para vocês. E os animais maiores vão no compartimento de carga. Isso já é mais temerário porque compressão, descompressão, o animal está sozinho, se ele sentir alguma coisa, se ele dá uma turbulência, ele não tem a quem recorrer porque ele está se sentindo meio que perdido e abandonado. Ele não está entendendo o que está acontecendo. E eu já soube de vários casos de animais que não sobreviveram a... Eu conheço alguns casos de animais que não sobreviveram a viagem dentro do compartimento de carga. A não ser que você vá fazer uma mudança de endereço. Você está de mudança para outro estado muito longe ou você está mudando para outro país, aí vale a pena tentar. Você vai conversar com o seu veterinário e pedir para ele providenciar, dar uma receita, uma receita de algum medicamento de preferência natural para dar uma calmada, para botar o seu cachorrinho relaxado, às vezes dormindo, para ele passar a viagem sem se estressar tanto. Mas isso também varia de peso, pelo peso do cachorro, peso corporal, assim como é remédio de gente. remédio de gente também é que é quando a criança, por exemplo, você vai dar remédio para a criança, vai depender do peso corporal da criança para poder tomar esse remédio. Então, você tem que consultar antes, você tem que ver isso. Agora, se você for viajar e o senhor não for levar seu animal, você tem que providenciar ou uma hospedagem para esse cachorro, já tem gente que recebe dinheiro hospedando, aí você tem que verificar a procedência, se essas pessoas realmente são boas cuidadoras ou não, você pega a recomendação com seus amigos que já usaram do serviço, ou então você tem que ter pessoas que fiquem na sua casa junto com o seu animal para dar conta de necessidade, porque o cachorro não come sozinho, o cachorro não bebe água sozinho, se não tiver gente para botar água e comida lá, e de preferência dar uma atenção especial, um carinho especial para ele, ele não sobrevive. Outra coisa, gente, animal no quintal acorrentado, na casinha, debaixo de sol, debaixo de chuva, isso é proibido por lei, agora, felizmente, da cadeia, você pode até, se você conhecer algum vizinho seu, alguma pessoa que você saiba que está fazendo isso, comunique à polícia, é crime e é inafiançável, você tem que entender que aquilo ali é um ser vivente, é um ser que sente, e aquilo ali é uma crueldade, crueldade com animais da cadeia, a mesma coisa como parar no meio da estrada, soltar o cachorro e sair embora, e o cachorro fica lá esperando você voltar o resto da vidinha dele, tadinho, se não for atropelado, então, gente, vocês têm que verificar tudo isso, quando vocês forem comprar um animal de raça, vocês têm que ir pessoalmente lá no canil, para vocês verem as condições, porque hoje em dia, principalmente, eu vejo muito caso dos Estados Unidos, porque eles, não sei se é porque eles divulgam, que existem fábricas de cachorro, eles compram uma bela de uma fêmea cheia do pedigree e um belo de um macho cheio do pedigree e botam essa cadela para procriar todo o cio dela, ela está cruzando e procriando, cruzando e procriando, não sai daquele confinamento, quando você vai ver a mãe, está que é um caco só, é uma crueldade sem tamanho, para você pegar aquele filhotinho bonitinho, vender, ganhar dinheiro e a pessoa leva para casa o filhote sem saber as condições da mãe. Sempre exige a presença do macho e da fêmea do pai e da mãe dos filhotes na hora de você adquirir financeiramente, comprar um cachorro, porque aí você vai ter certeza se os pais forem bem cuidados, é sinal de que o criador é um bom profissional, porque tem profissionais que tem canis e tem gente que tem os cachorros em casa que ainda não castraram e que tem, acontece a cruzamento e eles tem os filhotes, aí é um caso eles até vendem os filhotes, mas aí não é um caso de criador profissional. O criador profissional é que está, a gente tem que tomar cuidado com esse pessoal, porque geralmente eles não se preocupam muito, principalmente com as fêmeas não, sabe? Eles pegam o macho, fazem ele bem bonito para postar na fotografia na rede social para você achar, entendeu? Olha, o filhote vai ser bonito igual o pai, mas eu quero ver a mãe, como é que a mãe é criada. Então, gente, vocês têm que ver que cachorro, adotar um animal não é só por impulso, não, vocês têm que analisar isso, é para a vida toda dele. Um animal vive, os grandes em volta de 8, 10 anos de idade, os de porte médio uns 15, 16 anos e os de porte pequenininho já vi cachorro mais de 20 anos. Então, você tem que prestar atenção e pensar, eu vou ter que cuidar desse serzinho pelos próximos 20 anos da vida dele. Eu sou a responsável por isso. Então, é a responsabilidade acima de tudo. A responsabilidade que vem com o amor. A gente se apega a eles de uma maneira que vocês não vão acreditar. É só vocês participarem dessa experiência. Se vocês tiverem essa experiência, garanto que vocês não vão querer outra coisa. ter um companheiro animal de quatro patas é bom demais. Então, gente, vamos pensar no assunto. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.